Boa tarde galera, são 6 horas, estamos aqui descendo a Serra do Azeite, do município Cajati, São Paulo, hoje dia 11 de dezembro de 2014. Vou mostrar um exemplo aí pra vocês, como que a pessoa não sabe descer uma serra, o que que acontece. O caminho tá atrás de mim, ele tá vindo agora bem devagar, porque as rodas dele estão quase pegando fogo, e eu como eu faço muito vídeo pra vocês aí mostrando sobre o negócio de serra aí, vocês vão dar uma olhada na situação das rodas do cara, ele tá vindo a pasta de tataruga, sabe, no caso que ele já não tem mais freio, e o perigo é muito grande, eu quero que vocês dêem uma reparada ali bem nas rodas dele, pra vocês verem a situação, como que pode. Eu sempre digo, o cara a vez começa a descer a serra em velocidade alta, e depois ele chega no meio da serra, ele se apura tudo. Esse caminhão ali tem uma grande probabilidade de comprometer tudo ali, freio, lona, a segurança do motorista, tambor de freio, o risco de queimar toda a carga, pegar fogo na carga, eu vou dar uma coisada aqui, porque ele tá vindo muito devagar, daí eu não vou conseguir filmar ele, mas vocês vão ver um exemplo ali de uma coisa que é errada, viu, pra vocês não ver, a falta de paciência, a ganância, porque a serra é o seguinte, gente, você às vezes é, se o companheiro que ele for assistir esse vídeo aqui, ele vai ver que eu não tô falando coisa errada, então é uma coisa que às vezes a pessoa não tem aquela paciência, sabe, o cara desce desesperado, às vezes, raramente pode acontecer algum problema mecânico, já aconteceu de descer a serra e fumacei a roda, quase pegar fogo, mas por um problema mecânico, por estar, virar um S, alguma coisa assim, mas é complicado, gente, o problema aí, ele tá vindo aí, é um mercedão, ainda tá, não sei se não é produto químico aquilo ali que ele tá carregando, hein, vocês vão ver ali as rodas dele fumaceando, agora, olha lá, agora ele deu uma aliviada, pelo fato de ele ter pegado uma reta ali, tá soltando, soltando a, as londas ali e vai aliviando, mas se vocês repararem bem, vocês vão ver que ele tá bem fumaceando, a hora que ele pisa no freio, ele quase não tem mais freio, sabe, agora ele tá, ele tá se aliviando ali, porque tem uma descida, olha lá, se vocês repararem bem ali, não sei se dá de ver direito no vídeo, vão ver que tá bem comprometido, então é complicado, viu, o cara tem que descer a serra, porque paciência, não pode ter essa agonia, que a serra, avisa o cara, não tem aquela paciência, sabe, o cara desce correndo e acontece tudo isso aí, ó, é problemático, porque a serra, o cara fica com aquela agonia, queria querer descer, descer, descer e correr, aí acontece um tipo de coisa aí, e agora ele bem devagarinho, porque ele não pode usar o freio mais, se ele usar o freio, ele vai tacar fogo nas rodas, ele deve estar a quase 400 graus, o freio da roda dele, então é complicado, se ele usar o freio agora, pode acontecer de ele tacar fogo no caminhão, tô descendo a 40 por hora aqui, ele vem riscando de fumaça lá, tá bom, deu pra ver, vamos deixar pra trás, a gente dá sorte, ele não é o primeiro, não será o último, mas isso aí é imprudência, então, gente, vamos descer a serra, tenha cuidado, desce devagar, comece descendo a serra devagar e vá até o final, não comece descendo, correndo e depois queria descer devagar, procure sempre manter aquela velocidade bem devagarinha até o final, que eu tenho certeza que vai dar certo, valeu galera, boa tarde, já registrei aí, né, dia 11 de dezembro, 2014, são 6 horas de tarde, serra do azeite, e não é uma serra pesadona ainda, hein, se fosse uma serra pior aí, aquela serra lá de Caxias, Bacarias, lá, que lá é muito feio, não, o cara já tinha tacado fogo no caminhão, valeu galera!